Amor, amor, amor! Amor, você pode roubar Mas deixe o meu filho O outro samba tem muita chefe E a BNC do pé Alô, tá atrás! Nesse momento, Xande Pilares está no palco comandando tudo! A galera do Camarote está aqui daquele jeito Não esquenta, mas daqui a pouco tem muito mais! Olha, andando aqui pelos camarins Olha só o que eu encontrei Os dois apresentadores dessa festa que é o Piauí Fest Music Tiro Lipa e David Brasil David, é a primeira vez aqui no Piauí, não é isso? A primeiríssima vez Eu estou amando, eu já quero voltar E eu já vou voltar Prepara que eu vou voltar com mais calma Porque agora está um corre-corre danado Mas eu vou vir bem tranquilo Tá show de bola, tá linda a festa, tá maravilhosa O povo tá chegando, graças a Deus Multidão pra ver nós e as atrações, né? No meio da galera que o negócio começou a esquentar Ao som de 8, 7, 9, 4 Essa turma aqui, ó Adora dançar com a rocha É muito bom, né? Dançar nessa foto Simplesmente o Piauí Fest está de parabéns O Piauí é consagrado com essa festa Contagiante, emocionante Dá pra curtir o Piauí Fest mesmo de Camarote, não é isso, Tainá? Tá ótimo, aqui tá perfeito Primeira noite, se divertindo a peça Muitas atrações que trazem o público pra cá, né? Tá perfeito, adorei Miss Piauí 2004, Xenia Magalhães E aí, Xenia, tudo Camarote Pink É imperdível, né? Isso no Piauí Fest? Com certeza Como eu havia falado hoje cedo Superando todas as expectativas Tá show de bola, tudo maravilhoso Já tô aqui descabelada Porque eu me descontrolei, né? Quando eu vi o Tchan Teve que dançar, né? Teve que dançar, não resisti Fica aqui pra você Um gostinho de quero mais até o ano que vem, não é isso? Pois é Vamos curtir aí o restante dessa festa sensacional Que agora chegou a minha vez de curtir também Valeu! Deixa de contar se joga a mãozinha pro lado É fogo, é fogo Sobe mim e consome todo É fogo, é fogo É harmonia no mundo Mas eu não...